Se você está construindo, reformando e quer dar acabamento na sua casa, adivinha o que a Madeirense está fazendo? Tudo em seis vezes iguais. Seis vezes sem acréscimo. Sem acréscimo para você. E o pessoal do Televendas, você pode ligar, aceita cartão? Aceita cartão, compre sem sair de casa. Fala o telefone, Marcos. 204-0433. E daqui a pouquinho, ofertas imbatíveis para você, Madeirense.